Extensão em um minuto. As dicas dos cursos de extensão da área de Ciências Sociais da Ux. Fala galera, eu sou Pedro Coray e tá começando Extensão em um minuto. A partir de agora, tu fica por dentro de todas as informações sobre os cursos de extensão oferecidos pela área do Conhecimento de Ciências Sociais da Ux. Extensão em um minuto. A sugestão é para quem quer entender o clima de negociação e o estilo de negociadores. Além de desenvolver estratégias de negociação. E também para aqueles que precisam de horas complementares. Então fiquem ligados na nossa dica. O curso de extensão Negociação e Prática é ministrado pela administradora de empresa Roberta Luquezzi que instiga os interessados a participarem das aulas. Convido vocês todos para participarem do curso de Negociação e Prática. Nesse curso a gente trabalha desde negociação pessoal, no nosso dia a dia, profissional, no nosso ambiente de trabalho, com nossos colegas, nossos gestores e comercial. Trabalho também em dinâmicas de autoconhecimento, para que a gente possa saber quais aspectos a gente leva para uma negociação. É muito bacana. Até práticas em duplas, em grupos de negociação. O curso é muito bacana para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Pessoal, é isso. Espero vocês todos para a gente negociar. Abraços, Prof. Roberta. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de novembro. O curso ocorre nos dias 8, 9 e 10 de novembro. Para mais informações ou para preencher o formulário de inscrições, acesse ux.br barra site barra extensão. E se quiser saber mais sobre os cursos de extensão, ouça os podcasts do Extensão em um minuto em freespeech.com.br barra rádio. Daqui a pouco tem mais Extensão em um minuto. As dicas dos cursos de extensão da área de ciências sociais da Ux.